Para variar, o nosso amigo Tiagão arregou o rolê que tem CB1000, a Z1000 dele fica na garagem, quietinha, então Tiagão... Está filmando? Vai por dentro né? Por dentro, você sabe ir, não sabe? Eu nunca fui para lá A gente vai lendo placa, até cabo frio tranquilo, depois a gente vai lendo placa E aí galera, estão ajeitando para sair para Saquarema O Vinicius vai encontrar com a gente em Rio das Ossas, é isso? Eu vou avisar aí Esqueci o... Bom, a galera aí se ajeitando Vamos desligar a câmera Não vou filmar agora não Bora Ai caralho Terrinha, terrinha, terrinha Bom dia meninas, meninos e outros Salve, salve Salve, salve Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo Estamos indo para Saquarema Domingão Eu ia no sábado ontem, mas choveu muito aqui Ai... Não rolou Estamos indo em 6 motos Temos uma... 16 26 Ohoho... Uma... Hornet Uma Phaser Uma CB300 E uma A FISA 250 Eu falei né Qual é a outra Desculpa a tosse Eu não sei qual é a outra Falta uma nessa história Mas é isso ai Pra variar O nosso amigo Tiagão Arregou Rolê que tem CB1000 A Z1000 dele Fica na garagem Quietinha Então Tiagão Sinto muito Mas Duas mijadas na sua Z1000 Em uma semana CBzão Deixando a Z1000 A corrada E vamos lá E vamos lá Rolê que está com ela Ela faz pouco tempo. Acho que é o primeiro rolê em estrada dele com a moto. Eu acho, não tenho certeza não. Eu não conheço ele, conheci ele hoje. Mas essa Rony que a gente já conhece faz tempo. Uma toca top. Haroldo, Harold. A Rony está na entre safra. Está de phaser agora. Logo, logo está com uma top de novo. E vamos que vamos. Vamos dar uma filmadinha. Já já a gente diminui. Para a filmagem. E filma mais adiante. Valeu, só para mostrar aí o início do rolê com todo mundo junto. Agora todo mundo que está indo, está andando aqui. Bom, a gente já desliga e já volta, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri